Galera, passa no canal do Lobo o primeiro link da descrição Vai ter que mandar seu rap aí, pode mandar seu rap, ó, tá na F1, pode mandar Se liga meu amigo, então preste atenção, nós ganhamos 3 partidas, mentira meu irmão Que merda, hein? Ô cara Ah galera, o cara tá triste, mano, vem cá, mano, vem cá, desculpa, desculpa Nunca mais vou falar assim com você, tá? Nossa, a galera tá ativando o VIP, tudo por causa de uma cadeira, nunca vi Eu só falo que eu não tenho dinheiro E aí jovem, tudo bom com você? Meu nome é Paulo, vamos aqui com mais um vídeo E hoje aqui eu tô com o Sr. Vamp, fala aí Vamp Fala aí galera, beleza, Sr. Vamp aqui na área com mais um vídeo pra vocês E é o seguinte galera, nesse vídeo aqui nós vamos fazer uma coisa muito louca Vocês já viram no título, eu esqueci o que eu vou fazer, tá ligado? Mas antes eu vou abrir uma caixa, mano, uma caixa misteriosa, tá ligado? Que eu ia deixar pra abrir, mano, acho que eu posso... Ah lá, recebi uma caixa mensal, mano, eu... Nossa, eu esperei um mês, tá ligado? Aqui ó galera Mano, eu sou... Como é se você tem caixa? Tem, tá vendo? Eu abrindo aqui ó O que que veio? Não sei Ah mano, será que eu ganhei uma animação, mano? É, velho, bad boys ainda Nossa, que lixo, mano Beleza galera, é o seguinte, a gente vai fazer um vídeo rimando e jogando Eu espero que vocês curtam, então bora pra primeira partida A few moments later Bora senhor, vopi, bora dominar Não sei nem rimar, mas eu vou fazer o esforço, bora mano, ó Vamos separar daí, meu, já rolou, hein? Calcinha, calcinha de diamante pra mim Pode ficar Aí, mano, GG Galera, aprendi uns truques novos, galera, tá ligado? De PVP Agora eu acho que eu tô uma pessoa melhor Primeiramente eu vou aumentar o FOV, tá ligado? Eu aprendi, mano, que com o FOV alto Vamos ficar junto aqui, vamos ficar junto Vai, vai ficar junto aqui Vamos mudar uma estratégia de noob Esperar ele se matar e nós pegar o restinho, pode ir pra Pode ir pra Pode ir pra, mano Tá ligado, meu irmão Sai daí Tá vindo o cara aqui Ai, gente, toma, toma aqui a tritinha Ai, mano, isso é burro, não, 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 não Cuidado, cuidado, cuidado Boa, moleque Boa, boa, boa Boa, moleque Nossa, mano Duas fio, mano Duas fio Matamos todo mundo Três kills Três kills Ai, mano, eu sou muito duro Mano, eu te matou todo mundo Vai, mano, pode ir Mano, eu te matou todo mundo Eu tô muito épico Nossa, tá pregando a largada aí Galera, o ruim dos Kevin Game que tipo O Luguin não paga uma host boa, tá ligado? Então, tipo, é meio complicado, mano Parece que ele quer economizar, tá ligado? Com um servidor de sete mil pessoas Né, então, né, mano Tipo, não tem necessidade disso Calma, não vai, não vai, não vai Calma, deixa a gente aqui Mano Volta, 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 volta correndo Vamos, vamos voltar correndo Porque nós estamos com medo Caraca, 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 caraca Papai do céu Caraca Mano, eu tenho muito medo, mano De jogar Sky, ó Sério mesmo, galera Eu sou, tipo, um player neutro Mano, sim, vem, vem, vem Você não tem medo de jogar, não, mano? Mano, de vez em quando eu tenho medo Mas como? Calma, espera Espera Opa, acorda aqui Espera, espera, espera Vem, vem, vem Joga speed De novo Aqui, vem Por aí, vem Mano, tem só seis players Só seis Espera, espera Temos que ficar juntos Se não, já era Tá, eu matei três players, mano Eu sou, tipo, muito bom, tá ligado? E eu, eu só não matei ninguém Porque... E que isso? É o seguinte O cara me deu um hit Pra fora Como assim? Nossa Vai ter que mandar seu rap aí Pode mandar seu rap Tá no F1 Pode mandar Se liga, meu amigo Então preste atenção Nós ganhamos três partidas Mentira, meu irmão Que merda, hein? Caralho O cara O cara já é um rapper profissional Você já vê no talento dele Como assim, cara? Como assim? Olha a skin dele de rapper, mano Olha, olha isso Olha pra cá, mano Nossa, você tem uma skin de rapper A skin mais fica de todas, tá ligado? Não, nada a ver, irmão É, tipo, tá ligado? Fica mais Legal que você tem irmão gêmeos Aqui na partida Tá ligado? Calma aí Uou, uou, uou Tá ligado que todo mundo que rima Fala assim Mano, tô muito lagado Todo mundo que não sabe rimar Eles usam Pode ir pra, meu irmão Tá ligado? Você pode perceber, tá ligado? Essa parada é mesmo, cara Me ajuda aqui, me ajuda aqui Me ajuda aqui, me ajuda aqui Me ajuda aqui, ajuda, ajuda Ajuda Eu tô bugado, muito bugado Tô bugado Paguei demais agora Vem cá Volta com ele, volta com ele Volta com ele Eu tô muito lagado Eu tô muito lagado Mano, eu tô muito lagado Mano, eu tô muito lagado Perdeu Perdeu Mano, eu tô muito lagado Impossível jogar, calma aí Acho que eu voltei Nossa, mano, eu não acredito nisso, mano Matei mais um cara Fica quieto, fica vivo Beleza Toma a peitoral de djima aqui pra você Toma a espada de djima Mano, valeu Mano, valeu, obrigado Mano, eu tô muito lagado Mano, eu tô muito lagado Como isso? Mano, eu tô muito lagado Tem bloco aí Tem bloco aí Tô sem bloco Tô sem bloco Tô sem bloco Nenhum Toma um pack de bloco pra você Tem que beber mais Vai, comei Cuidado, cuidado Nossa, eu buguei Na moral Nossa, a galera viu que eu buguei Na moral Vamo pra próxima, mano Vamo pra próxima Agora, quem vai continuar sou eu Então O mestre picão agora tá sozinho Então Ele vai matar todo mundo Então agora, prepare pro fight A gente vai umas partidas aqui Tipo, nós é nube, tá ligado? Meio que falei bosta Meio que falei bosta Tá bom, cara Desculpa aí Eu vou, eu vou sair Nossa, o nick do cara é feijão, tá ligado? Tipo, uou Mano, esse nick muito doido aí, cara Normalmente é hack Aqui ó, comi um feijão hoje Que piada velha Tchá, tchá Bora, vai Não, não vai, não vai, não vai Não vai, você vai morrer Vai logo, vai logo Tem nem que pegar os itens piques aqui Ah, mano, eu tô sem item, mano Tô sem bloco Vem pro ver aí, vem pro ver aí Tem bloco não? Não Manta, mata a gente, sai daí Que nós pula assim mesmo Que nós a zica tá ligado Nossa, esse cara é bem noob, mano Vai, puxa o posto pra lá Aqui, velho, aqui Aqui, velho, aqui Sai daqui, sai daqui, amigo Mano, se você vir, mano Por favor, não vai, não vai Você também, mano Uma das não vias Me obedece, tá ligado? Não estomba, não estomba Não estomba Não estombou Morreu, piro que foca Não, gg, mano Tá começando essa né Pega essa daqui Beleza, beleza Peguei, peguei bloco Bolacha Olha o nick do cara Bolacha, caraca, bolacha Mano, eu tô com medo de ir pro meio Não vou pro meio, não Não vai, não vai Não vai, mano Mano, peraí Mano, tem 12 pessoas na partida É a conta da gente ia morrer Vem, vem, vem Mano Arruma o capacete, velho Sem capacete, como assim? Eu também tô, eu também tô Toma aqui, toma aqui, toma aqui o capacete Toma aqui, né, irmão? Calma, calma Vai, vai, vai Olha o cara ali, cara ali Vem Aqui Volta o capacete Cadê você vai? Agora que eu tô sem o capacete Não vou pagar Quem é, Pedro? Ai, meu Deus, vou morrer Morri Mano, tá muito ruim Matei, eu matei, eu matei 11 Ah, mano Ah, mano Ah, mano, quer saber de uma coisa, mano? Matei mais um Eu vou kill, eu vou kill, chupa Não chama, não chama, não chama Calma, calma Não chama Posso puxar? Não, não Olha a partida Tá bom, cara Vai Chama aí Pra eu puxar de qualquer jeito Mostra, mano Ou, sabe quando você, tipo Você tem aquela sensação que você já viveu esse momento? Sim Então, vamos te ver ela agora Como assim? Mano, meu teclado parou, galera Meu teclado parou Fazendo ponte Voltou, voltou, voltou Fazendo ponte não, né Pegando baú Eu não peguei Vamos lá, vamos lá Que eu sou, tipo Pego o baú rapidão, galera Eu sou, tipo O melhor youtuber do mundo, tá ligado? E, tipo Humildade é, tipo, zero É E eu sou o que? Tá bom, pô Me chamou de lixo, valeu Não, eu falei que sou o melhor, tá ligado? Vocês podem ser, tipo Você pode ser, tipo O segundo melhor Ih, morri Como assim? Me dá um ritmo de jogar fora da ponte Eu nem vi, cadê? 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 Tá sozinho Nossa Cadê? Então, meu amigo Tudo bom? Deixa seu like Que esse vídeo foi épico Eu espero que vocês tenham gostado E aí, mano Vampy Manda uma finalização aí pra nós Mano, se você gostou do vídeo Já deixa seu like Se inscreva no canal Vamos pegar logo um milhão Tá ligado, meu irmão? Acabou o vídeo Tchau, tchau Tchau